Temos também informações do Corinthians, que já viajou para o Chile, já está em Santiago. Isso é o desembarque do técnico Tite, de toda a delegação. Chegaram a Santiago. O jogo, na verdade, não acontece em Santiago. Acontece em Cobressal, que é um pouquinho isolado. Mas o Corinthians vai se hospedar em Santiago e só vai para a partida na quarta-feira. O jogo vai ser fora de casa. O Corinthians, todo mundo com muita expectativa para saber como o time vai se comportar em Libertadores. Teve uma remodelagem na transição 2015 para 2016. E daqui a pouco todas as informações...